E aí Portugal, saúde com a boa cerveja portuguesa, saúde, isso aqui é a nossa última música, eu queria agradecer a todos que vieram aqui para ver o Sepultura, nós amamos você em Portugal, Andres, vai aí fumaça, Sepultura do Brasil, um, dois, três, quatro. E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.